E aí, Zezinho, preparado para a K2? Preparado, cara. Isso aqui foram anos de treinamento. Aquela terceira vez aqui na K2. O mestre Tadeu trouxe ele. Vamos guiar mais uma vez. Vamos lá. Vamos embora. Visual lá para a galera. Pica, Rio de Janeiro, Rio Babilônia. Oh, 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 oh. Olha o Viju, Viju, Viju. Uh! Naquela atrás. E lá na frente. Vamos virar isso. Kimbo! Yes! Tchau! Tchau! Não, 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 não. Passou, hein? Filho da... Ei, caralho! Esse voo é maneiro! Música 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 Tem que ir pra lá mesmo pé, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Música 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 E aí Zezinho Música 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 Música